Luiz Carlos Rec, o goleiro é um monstro, mas o apelido de quem faz o gol é fenômeno. Uma aula de rádio esportivo é ouvir Luiz Carlos Rec. Quem não consegue segurar? E aí, neste momento... Rádio Guaíba, Porto Alegre, seja bem-vindo e boa noite, Rec. Boa noite. Pô, fiquei feliz com a introdução aí. Não sei se chega a ser uma aula. Agora, se for por ser velho, quem sabe, né, André? Com certeza é uma aula de rádio, Luiz Carlos Rec. Só de Guaíba, há quanto tempo? Só de Guaíba e a única, né? A única? É, 24 anos de Guaíba. Que legal. É, hoje eu bato, cantei e cabeceio. Trabalho na Guaíba M, na Guaíba FM, tenho um programa independente na Ubra TV, tenho um programa na TV Record, tenho coluna no Correio do Povo, além de uma agência de publicidade. Então, comunicação é o que tem mais nesse corpo aqui. O registro, a primeira vez que Luiz Carlos Rec falou no ar, pelo rádio, dá pra puxar na memória? Eu acho, eu até tenho uma dúvida. Foi no Paço da Areia, em termos de jornada, né? Foi no Paço da Areia, num jogo São José e Estrela, isso em termos de jornada. Mas, se não, aquelas matérias de retaguarda, né? Que a gente vai fazendo, sempre que falta um, diz, olha, não tem ninguém. Diz, então vai tu mesmo, né? Mas foi lá em 85, em novembro de 1985, com certeza. No rádio, na televisão, repórter, apresentador, diretor da Rádio Guaíba. Comentarista, de tudo um pouco, né? E como é exercer todas essas funções? Sabe que a gente vai fazendo tudo meio que mecanicamente, né? Sai ao natural. Sai ao natural, de acordo com as necessidades. Agora mesmo, eu tenho programa na Record, 15 para 7 da manhã, acordo às 5 e meia. E o meu da Ubra é 15 para as 8 da noite, vai até às 8 e meia. E, às vezes, ainda tem jornada esportiva. Então, o cara lica no piloto automático e vai fazendo. Claro que o ideal seria ter algumas horas de descanso para não comprometer o trabalho. Mas eu me embretei de uma maneira tal que meu nome virou trabalho, né? Mas gosto, faço o que gosto, amo o rádio, né? Prefiro o rádio em relação a qualquer outra coisa, né? E, com certeza, se tivesse que recomeçar tudo, recomeçaria pelo rádio. E os primeiros passos no rádio, você precisou daquele famoso empurrãozinho, ajuda de alguém, Henrique? Não, sabe que a Guaíba passava por uma crise. Quando eu estive a primeira vez na Calda Júnior 219, que é a sede dos estúdios onde eu trabalho hoje. E aí ficou um tanto quanto mais fácil, porque eu era um estudante de jornalismo, né? Tinha, segundo alguns, uma voz razoável, né? E, por isso mesmo, ficou facilitada a ação. Aí comecei a pentelhar, né? Pedi, pedi, pedi. E, claro, fiz amizade dentro da emissora, mostrei trabalho. Na época não tinha computador, se fazia um trabalho manual. Então eu fiz, eu me lembro que fiz um acompanhamento, um levantamento da carreira de todos os atletas de Grêmio e de Inter. Nas divisões de base, mais a divisão principal. E entreguei com número de jogos, com detalhes técnicos, onde nasceu, idade, altura, peso. E isso foi valorizado na época. Era um trabalho interessante que se fazia. A Guaíba tinha um plantão esportivo muito forte. E fui ganhando terreno lá. Zé Martins foi quem me contratou em 13 de outubro de 1985. Um repórter, você disse aí, estava estudando jornalismo, né? Um repórter, ele pode ser fabricado, preparado ou não adianta? Tem que estar no sangue mesmo. Isso falando do rádio, né? Eu descobri que eu era repórter quando eu vim pra Guaíba. Porque antes, na faculdade eu recebia elogios. Eu sempre fui ligado à igreja, sempre fui intrometido, gostava de ler e tudo mais, né? Então isso com certeza facilita. A gente tem que, no dia a dia, eu comecei minha vida com oito anos vendendo pastel até os 13. Então eu tinha que comunicar bem pra vender. Trabalhava atrás do balcão, em bodega no final de semana, canja de boche. E nos finais de semana lia na igreja, né? Na missa. E isso foi me tornando desenvolto, né? Depois, na época ainda de colégio, fui presidente de Grêmio Estudantil. Essas coisas todas que a gente treinava, né? Gostava de ler, lia muito, jornais, lia livros. E isso me ajudou muito, né? Quando cheguei em Porto Alegre, não tinha muita condição financeira, tinha que se virar. Sempre trabalhei, trabalhei em cartório, no atendimento ao público, registrando crianças. E ao mesmo tempo, correndo em paralelo à faculdade. E isso me deu cancha, me deu moral, me deu... Eu sempre fui um cara trabalhador, né? Eu até hoje sou obsessivo pelo trabalho, como relatei há pouco. E isso, com certeza, foi abrindo caminho. Na cidade de Lagoa Vermelha para a capital Porto Alegre, Luiz Carlos Reque. Naquele tempo do interior, já era ouvinte de rádio, Reque? Da Rádio Guaíba. Da Rádio Guaíba. É, o meu pai, se eu trocasse de rádio, o máximo que podia era colocar na Rádio Cacique, que é a rádio local. Mas se tirasse da Guaíba para colocar em qualquer outra, o pau Pereira comia, né? Porque não se admitia a ouvir outra rádio. Eu sempre gostei muito da Rádio Guaíba. Sempre amei a Rádio Guaíba. Qual era o repórter que você gostava de ouvir? Gostei muito do Belmonte sempre, do Laerte de Franceschi, da maneira de perguntar forte do falecido Lupe Martins, do Lazier Martins, do Edegar Schmidt, do Joabel Pereira, do Clóvis Rezende, do Jodoé de Souza. Esses da velha guarda, todos eram muito bons, né? Todos eram muito antenados, muito bem informados. E a Guaíba sempre foi uma escola do rádio. Vamos acompanhar aqui, curtir mais um momento do Luiz Carlos Reque no Rádio Esportivo do Brasil? Vamos lá! Bom, o momento mais importante do repórter. A adrenalina ali na descrição do lance do gol ou o próprio furo de reportagem? Como funciona esse trabalho do repórter? Eu sempre fui metido a dar notícias em primeira mão, né? Eu sempre gostei de furungar, sempre fui um cara bem relacionado. Hoje já sou meio cartola, né? Porque eu faço muita coisa, então não me ligo muito nessas coisas. Mas ainda dou muita notícia em primeira mão. Isso é quase como um orgasmo, né? Porque aí a gente se realiza, sabe que o trabalho está completo, né? Que as pessoas têm respeito por ti, que tu és um cara realizado profissionalmente. Agora, dar depoimento de gol também é muito legal. Eu me lembro de um depoimento de gol que eu dei na conquista do Penta pelo Brasil, que eu disse que o Ronaldinho não era uma estrela, o nosso Ronaldo Nazário. Era uma constelação, né? Brilhava uma verdadeira constelação. Então, eu gosto dessas frases, eu gosto de buscar ser um pouco diferente. Criei o I, tá na rede, né? Pra marcar mesmo. Nossos locutores são muito bons, deixam a gente pra cima. O Orestes, o Haroldo, o Jacir de Oliveira, o Gilberto Júnior. Bom, eu comentei em casa hoje com o meu menino de apenas 13 anos, pediu pra eu fazer uma pergunta pra você. Que legal, né? E aí me chamou a atenção, né? Ele pediu... Pergunta pra ele se ele tem a consciência de ser um exemplo para outros radialistas. Você tem essa consciência? Olha, eu tenho essa consciência, mas eu não sou pretencioso. Eu acho que todo profissional de rádio, ele tem um pouco de cada um, tá? Dos que ele ouve, dos que ele curte. Mas hoje eu tenho noção da importância que eu tenho, porque, sem falsa modéstia, eu vejo as pessoas me imitando na cara dura, né? Alguns que até falam mal de mim. Então, eu tenho a consciência de que formei uma geração, uma geração aguerrida, uma geração que gosta de dar notícia em primeira mão, que gosta de disputar palma a palma a importância da presença, do prefixo. Eu recebo centenas de e-mails todos os meses, de estudantes de comunicação, convites para palestra, gente que me manda só carinho pela internet, torpedos, enfim. Hoje eu tenho um pouco de noção do que eu significo, mas sem pretensão de ser melhor ou maior, de ser espelho. Que bom que eu consiga ser espelho para muita gente. Isso me deixa muito feliz. Bom, um repórter, ele é feito de gafes também? Ou isso é inaceitável? Não, todos são seres humanos. Eu tenho gafes extraordinárias, né? Não tem quem não erre. Eu errei muito durante a carreira e sigo errando, né? O cara tropeça no vernáculo, se afoga, cai. Eu já caí, me espatifei, sangrei a orelha, foi uma fiasqueira. Quando fui pegar um depoimento do Lira, lateral esquerdo do Grêmio, o estádio ficou rindo. Eu já corri atrás de um gato uma vez, para ser diferente, que o Inter não ganhava de ninguém, e apareceu um gato preto. E o Haroldo narrava, pega e eu atrás do gato. O estádio inteiro rindo. Então, eu não tenho medo da gafes, não tenho medo de ser diferente. Uma vez, um colega maldoso, pretencioso, chegou e disse para mim, tu é um cara folclórico? Aí eu disse para ele, dei o nome dele, é muito fácil ser o fulano de tal, não vou citar aqui. Difícil é ser rec, é ser um somatório de seriedade, de ser extrovertido, de ser alegre, combativo. Eu me deprimo, mas dali a meia hora me solto. A tristeza não me vence. E eu não vejo o prefixo maior que a Guaíba. Nunca vi, mesmo em época de crise. Estou me lixando para Ibope, para não sei o quê, porque o que vale é o suor da cabiseta e o reconhecimento do público. É verdade que Guaíba e Gaúcha é como se fosse o Grenal do rádio no Rio Grande do Sul? É, é, é pau a pau. É briga de cachorro grande. É que depende muito do grupo de comunicação. Por exemplo, quem paga mais pelo Ibope, a tendência é que o Ibope tenha um reconhecimento maior. Eu confio desconfiando, né? Eu não aceito alguns números, mas compreendo. compreendo a necessidade de ter um parâmetro, né? Para mim, o bom seria que o Ibope não existisse. O repórter, ele nunca poderá dizer o time do seu coração? A pior coisa que tem é quando o cara se aposenta dizer o time. E todos dizem, né? Eles ficam enganando os coitados dos ouvintes a vida inteira e depois assumem. Aí sai, como diz o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, que trabalhou muito tempo aí no Paraná, nosso querido colega, sai para fora a tartaruga, né? Aí o cara solta, né? Depois que se aposenta, né? Eu acho legal manter o segredo, porque a gente respeita os dois na mesma proporção, né? Seria uma covardia depois. Pô, o cara que achou que tu era colorado e tu era gremista, ou que achou que tu era gremista e tu era colorado. Embora isso seja uma bobagem, mas é uma questão de respeito ao ouvinte, né? O rec também gosta de ouvir outros estilos de rádio? Com certeza, e aprecio todos, né? O rádio tem as suas características. O do Paraná é um tanto quanto parecido com o de São Paulo, né? Mas o nosso aqui, até bem pouco tempo, não tinha vinhetas, não tinha nada, era no seco, né? Porque senão achavam que era brega. O nosso rádio aqui é meio... Sempre teve algumas frescuras, né? Eu gosto de rádio com vinheta, assim como o nosso. Gosto do nosso. A gente tem que se desdobrar pra fazer um rádio alegre, né? Não tem aquele aqui... Bonito é... As bandeiras tremendo... Eu gosto desse estilo de rádio. Gosto do estilo carioca. Gosto do estilo mineiro. Eu aprecio, sim. Eu acho que o rádio é uma magia. Na opinião do rec, qual a melhor forma de trabalho para o repórter de futebol em uma rádio? O setorista fixo, né? Acompanhando dia a dia o clube. Ou o rodízio de repórteres? Eu gosto do setorista fixo. Eu fui 14 anos setorista do Internacional. Isso dá privilégios pra gente. Tu fica com mais fontes, né? Embora tenha arrancado minha carreira no Grêmio. Eu fiz um ano de Grêmio. E depois um chefe novo chegou e me mudou de lado. E aí eu me apeguei àquela situação de ter que fazer todos os jogos, de ter que fazer todos os setores pra ter a melhor informação. Hoje eu faço os dois lados. Por exemplo, no Grenal de Domingo eu vou fazer o lado do Grêmio. Mas eu não sou mais setorista, né? Mas eu acho que é bom fixar setorista. Embora hoje não se use muito isso, né? Também os repórteres hoje não têm mais muitas fontes. Os clubes gostam de divulgar coisa em site. Então, complicou bastante. Você gostaria ainda de acrescentar algum profissional na sua emissora de rádio que você gostaria que estivesse trabalhando do seu lado? Eu gostaria. Eu convidei pra vir pra cá três vezes o Lauro Quadros. Não consegui. Tava de saco cheio de ser comentário esportivo. O Rui Carlos Ostrom uma vez foi convidado pra vir pra cá. Não aceitou. Os dois eu traria pra cá. Em termos de narrador, não. O Haroldo é o melhor do Rio Grande do Sul. Se não o melhor do Brasil ou um dos melhores, né? Tem muitos bons narradores. Em Curitiba mesmo tem bons narradores. Um eu trouxe pra cá, que é o Jacir de Oliveira. Agora, eu gosto de profissionais consagrados. Gosto disso. Se todos eles pudessem estar aqui, né? Lasia Martins. Eu gostaria, assim, de contar com esses baluartes do rádio. Mágoas no rádio. O que me magoa mais é as pessoas levarem tudo a ponto de faca. Eu sempre digo o seguinte. Eu sou um cara que acirro muitos ânimos. Mas eu dei chance pra muitos jovens que hoje sequer me cumprimentam e tal. Então, isso me magoa. Gente que eu mandei pra fazer a despedida do estádio de Wembley. Gente que eu coloquei em eliminatórios da Copa do Mundo. Pessoas advindas do interior, que eu prefiro não citar o nome. Pessoas que um dia eu tive que demitir por necessidade da empresa. Ou porque eles negligenciaram e ficaram chateadas comigo. Eu, na minha cabeça, não tenho inimigo. Procuro tratar todo mundo bem. Agora, eu lamento que algumas pessoas sejam tão pequenas, tão menores. Isso, obviamente, eu tenho esta mágoa. Não que isso me atrapalhe no dia a dia. Mas eu não gosto de ver que as pessoas não têm o discernimento necessário pra diferir o que é concorrer e o que é ser inimigo. O inimigo é uma palavra muito pesada. Ser antipatizante. Isso não me faz bem, embora muita gente ache que eu alimente esse tipo de relacionamento ou de mau relacionamento. Não. Pelo contrário. Eu gosto de todo mundo e gostaria, obviamente, de ter um relacionamento amistoso, mesmo com acirramento no microfone. Então, as coisas boas. As cinco Copas do Mundo, o aprendizado é extraordinário. As viagens para o interior, onde a gente vai cantando, contando piada, que hoje eu não posso fazer mais. Eu sinto muita saudade disso. Você não viaja mais como repórter? Não viajo. Só viajo em Copa do Mundo e em finais de campeonato. Então, isso me faz falta. Mas eu não tenho como ser diferente. Eu tenho todas as funções que eu citei. É a pura verdade. Então, é complicado. Luiz Carlos Reck. Boa sorte para você nestas Jornadas Esportivas da Vida, Reck. Muito obrigado, André. Um abraço para o filho. E como é o nome dele? É o Axel York. Isso, um abraço para o Axel York e desejar a você uma vida fraterna com os teus aí e que consiga levar bem longe esse projeto que valoriza essa função tão nobre do rádio que é de locutor esportivo, que tem que estar encantando, mesmo que a temperatura seja negativa, mesmo que esteja tomando chuva no lombo, mesmo que esteja sem voz, mesmo que tenha brigado em casa com a mulher, tá? Então, eu acho que esse trabalho é nobilíssimo que você faz aí na banda dele. Senhoras e senhores, Luiz Carlos Reck. O que ele tem de petiço, tem de inteligente. E Arley poderia chutar a via pressão.